A Flórida foi classificada entre os estados mais perigosos para namoro online. Privacyjournal.net compilou uma classificação de todos os 50 estados e quão seguro ou perigoso é usar aplicativos de namoro online usando fatores como quantos golpes românticos, número de casos de roubo de identidade ou fraude, quantos criminosos sexuais existem, a prevalência de doenças sexualmente transmissíveis e a taxa de criminalidade. A Flórida ficou em 47º lugar na classificação, o que significa que é o quarto estado mais perigoso dos Estados Unidos para namoro online, sendo o segundo pior estado do país em roubo de identidade e fraude e o sétimo pior por se tornar vítima de golpes românticos. No entanto, o estado está entre os dez últimos em todo o país para criminosos sexuais e entre os 15 últimos para crimes violentos. De acordo com o relatório, o estado mais seguro dos Estados Unidos para namoro online é Vermont, com a menor taxa per capita de doenças sexualmente transmissíveis e a segunda menor taxa de roubo de identidade relatado. Por outro lado, Nevada é o pior estado para namoro online devido ao grande índice de golpes românticos. Apoio 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 Apoio